A localidade é de difícil acesso. Os policiais andaram cerca de 2 quilômetros mata adentro. No local foram encontrados um barraco abandonado, 20 mil pés de maconha e 8 sacos de sementes, além de uma balança de precisão e muita munição. Produção, quantidade que eles fazem aqui, quanto que eles colhem, que é 9 mil, quase 150. Isso mais ou menos é o valor que eles vão apurar por cada remessa que eles mandam para o distribuidor. Na área de grande extensão, os policiais retiraram a maconha e limparam o local, para que não seja utilizado para a nova plantação. Nesses montes, nesse monte aí, é tudo onde tinha pé. Pode ver que ainda tem um pezinho aqui. Tem um pezinho aqui. Isso aí ficou aquela última colheita, né? Tudo pode ver que aqui tem todos esses montinhos assim, ó. É tudo um montinho de... já foi colhido, já aquela que está lá no barraco. Durante a operação, três pessoas foram presas. O quarto acusado conseguiu fugir. A polícia ainda tentou realizar blitz de busca, mas não o encontrou. De acordo com o delegado, as operações vão continuar. Se trata da continuidade e da consumação daquela operação que iniciamos na terça-feira, de seguir aquele caminhão que, na mudança, transportava 50 quilos de maconha em quatro sacas. E hoje, no local onde foi indicado pelos próprios presos, conseguimos localizar e apreender e retirar do local o restante. Cerca de mais ou menos uns 20 mil pés, contando aí com o que está não só inteiro, como o que já está fracionado, pronto para venda. E hoje, no local onde foi indicado pelos próprios presos.